Já está gravando. Então, bora lá. Vou aproveitar e mudar a câmera aqui para que a gente possa, então, acompanhar o enunciado. Beleza? Deixa eu colocar aqui para vocês. Bora lá, então. Questões. Está aqui, só como exemplo. Dá aquele bem curto e grosso. Resolva. Dois pontos. Pronto. Agora a gente começa. Lembrando que, hoje ao final da manhã, eu envio para vocês as fotos contendo tudo isso aqui. Então, bora lá, então. Começando simplesinho e aí a gente vai subindo o nível. Letra A. 3 elevado a 4. Então, 3 elevado a 4 é a mesma coisa que 3. vezes 3, vezes 3, vezes 3. A base da potência indica justamente quem são os fatores. E o expoente me indica quantas vezes ele se repete. Resolvendo, então, isso aqui. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 80 e 1. E eu acredito que até aqui, ninguém tem nenhuma grande dúvida. Não é isso? Bora lá, então. Letra B. Menos 2 elevado a 3, tá? Fiquem calmos que daqui a pouco o nível começa a subir um pouquinho. Então, menos 2 elevado a 3. É a mesma coisa que... Menos 2. Q multiplica menos 2. Q multiplica menos 2. Tá? Ficaremos, então, com o jogo de sinais. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Portanto, resultado, menos 8. Beleza? Bora ver se a gente consegue engrossar um pouquinho aí o angulo, né? Letra C. Só um pouquinho, tá? Então, bora lá. Menos 1 terço. Elevado a 3. Mais. Abre o cocheco. 3 elevado a menos 1. Menos. Menos 3. Elevado a menos 1. Elevado a menos 2. Tá? Bora lá, então, gente. Aprendemos que, nas expressões numéricas, a primeira coisa que a gente resolve, né? São os parênteses. A gente estabelece uma ordem por limitadores e depois por operação. Por limitadores, primeiro parênteses. Depois, colchetes. Depois, colchetes. E, por último, chaves. Por operação, primeiro, potências e raízes. Depois, multiplicações e divisões, na ordem que aparecem, obviamente, né? E, por último, adições ou subtrações, tudo isso na ordem em que aparecem. Então, bora lá. Começando, então, a resolver. Isso aqui dá pra resolver porque tá fora desse cocheco, dessa parada aqui todinha. Então, dá pra gente resolver isso aí por fora, tá? Todo número negativo, gente, elevado a expoente impar, fica positivo. Mas, se tiver elevado a expoente limpa, ele continua negativo, tá? Porque, se nós formos pensar, menos um terço multiplicado por ele mesmo três vezes, então, nós vamos ter menos por menos, mais por menos, menos, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a menos. Distributivo aqui, ó. 1 elevado à terceira, 1. Sobre 3 elevado à terceira, 27. Cuidado que não é 9, não, tá? Quem, de repente, pensou 9, você tem que lembrar. 3 à terceira é 3 vezes 3, vezes 3. Não é 3 mais 3 mais 3, tá? Então, menos 1 sobre 27. Mais, bora ver o que é que vai rolar lá dentro. Primeira coisa, esse 3 elevado a menos 1 aqui. Dá pra enrolar isso aqui, certo? Quando o expoente tá negativo, o que a gente faz? Inverte a base e muda o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 1, que é a própria coisa, né? Então, eu deixo 1 sobre 3. Aí, o cara vem aqui, ó. Professor, eu faço logo aqui o jogo de sinais, menos por menos? Não. Primeiro, faz o que tá dentro do parênteses em relação a essa potência aqui. Depois, você faz essa multiplicação. Por mais que lá na frente o resultado possa vir a dar o mesmo, mas, por exemplo, se o expoente aqui fosse par e fizer esse jogo de sinais na frente, dá errado. Beleza? Muito cuidado. Muito cuidado com isso aí. Bora lá, então. Fazendo aqui, então, olha só. Menos. Então, aqui eu tenho menos 3 elevado a menos 1. Isso vai ser igual a menos 1 sobre 3. Inverte a base, muda o sinal do expoente, e tudo isso aí elevado a menos 2. Beleza? Bora lá, então. Isso aí vai ficar igual a menos 1 sobre 27, mais... Aí nós vamos ter aqui, olha, 1 terço. Agora aqui, olha, menos por menos, mais 1 terço. Elevado a menos 2. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, levanta a mãozinha aí, tá? Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 27, mais adição entre números fracionários com denominadores iguais. O que a gente faz? Repete o numerador, o denominador, soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Tudo isso elevado a menos 2. Beleza? O que é que eu faço agora? Inverto a base, mudo o sinal do expoente. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 1 sobre 27, mais 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Inverti a base, mudou o sinal do expoente. Beleza? Isso aí, então, vai ficar igual a menos 1 sobre 27, mais 3 ao quadrado, 9, sobre 2 ao quadrado, 4. Então, eu tenho aí uma adição entre números fracionários com denominadores diferentes. O que é que eu faço, então? Bem, tiro o MMC, né? Tirando o mínimo múltiplo comum, tá? Entre 27 e 4, como eles são primos entre si, basta eu multiplicar 27 vezes 4, que vai dar 108. 108 dividido por 27 dá 4. 4 que multiplica menos 1, menos 4. Mais 108 dividido por 4 dá 27. 27 vezes 9 vai dar 180 com mais 243, né? Beleza? Isso aí, então, vai ficar igual a menos 4 mais 243, 239 sobre 108. Está aqui, então, a nossa resposta. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Vamos para a próxima, então. Então, Então, se ninguém tem dúvida, vamos adiante. Letra C, letra D. Na letra D, teremos, então, aí o seguinte. 2 elevado a menos 2, olha só. 2 elevado a menos 2, mais 2 elevado a 2, menos 2 elevado a menos 1, sobre 2 elevado a menos 2, menos 2 elevado a menos 1. Beleza? Bora lá, então. Vamos logo pegar aí os expoentes negativos, né? E vamos inverter as bases, para que a gente possa começar, então, essa resolução aí. Bora lá. aqui, ó, aqui, ó, 2 elevado a menos 2 vai ficar 1 meio elevado a 2, mais 2 elevado a 2 dá 4, né? Colocar logo aí direto. Menos 2 elevado a menos 1, que vai dar 1 meio, sobre 2 elevado a menos 2. Inverte a base, muda o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 2, menos 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2. Beleza? Ah, professor, por que que eu não corto aqui? Porque você está numa operação de divisão e aqui a relação desse número com os demais é de adição ou subtração e não de multiplicação. E o que eu cancelo a divisão é uma multiplicação sendo uma operação contrária. Muito cuidado com isso aí, tá? Bora lá, então. Isso aqui, então, vai ficar igual a distributiva 1 elevado ao quadrado dá 1 sobre 2 ao quadrado dá 4 mais 4 menos 1 sobre 2 sobre aqui embaixo distributiva também 1 sobre 4 menos 1 sobre 2. Beleza? Bora lá, então. Tirar o NMC aqui em cima e tirar o NMC aqui embaixo que no caso aí é 4, tá? 4 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1 mais 4 dividido por 1 quando não tem ninguém aqui embaixo faz de conta que tem 1 4 vezes 4 16 menos 4 dividido por 2 2 vezes 1 2 aqui embaixo o NMC também é 4 4 dividido por 4 dá 1 vezes 1 dá 1 menos 4 dividido por 2 dá 2 vezes 1 2 aí eu venho aqui, ó 4 com 4 agora sim eu posso cancelar certo? Sobrando, então 1 mais 16 17 17 menos 2 15 sobre 1 menos 2 que dá menos 1 mais por menos menos 15 dividido por 1 15 e tá aí a nossa resposta Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Querem perguntar alguma coisa? Tá indo tudo tranquilo? Beleza? Bora lá, então. Deixa eu só virar aqui a página e anotar aqui pra que eu possa mandar a foto pra vocês agora ao final da manhã deixa eu só anotar aqui Máximo terceiro ano dia 21 de 8 de 2020 Beleza? Feito, então, aqui a anotação vamos para a letra E Letra E Na letra E nós temos aí teremos o seguinte olha só 27 elevado a 1 terço mais 64 elevado a 1 meio menos 8 elevado a 2 terços mais 4 elevado a 1 meio tudo isso elevado a 1 meio Beleza? Bora lá Então Temos aqui, então uma série de potências com expoentes racionais Então, quando a gente tem uma potência de expoente racional toda e qualquer potência de expoente racional se transforma obviamente em uma raiz de base a elevada a m índice n ou seja toda vez que você tem a elevada a m sobre n a propriedade me diz que isso é a mesma coisa que a raiz de a a raiz de índice n de a elevada a m ou seja quem está no sol vai para a sombra quem está na sombra vai para o sol Está aqui, então a propriedade Vamos aplicar, então Beleza? Aplicando Vai ficar assim 27 elevado a 1 sobre 3 Quem está na sombra vai para o sol Quem está no sol vai para a sombra Então vai ficar raiz cúbica de 27 Eu não vou colocar esse 1 que está aqui no sol aqui na sombra 27 elevado a 1 porque 27 elevado a 1 é 27 mais aí aqui raiz quadrada 2 aqui está na sombra vai para o sol então quando a raiz é quadrada a gente simplesmente suprime ela de 64 64 elevado a 1 pelas razões que eu expliquei ainda agora eu não vou fazer deixa aí só 64 mesmo menos aí aqui quem está na sombra vai para o sol raiz cúbica de 8 elevado a 2 8 ao quadrado beleza e quem está no sol vem para a sombra quem está na sombra vem para o sol olha só mais raiz quadrada de 4 e tudo isso elevado a 1 meio beleza bora lá então raiz cúbica de 27 é 3 tá 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27 mais raiz quadrada de 64 é 8 tá raiz quadrada 64 é 8 menos aí aqui a gente vai ter o seguinte 8 ao quadrado dá 64 raiz cúbica de 64 tá e a raiz cúbica de 64 é 4 tá 4 vezes 4 16 16 vezes 4 64 tá mais raiz quadrada de 4 2 tudo isso elevado a 1 meio beleza bora lá então isso aqui vai ser igual a 3 mais 8 11 11 menos 4 7 7 mais 2 9 então fica 9 elevado a 1 sobre 2 aí ficou fácil né isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 9 é igual a 3 beleza dúvidas até aí jovenzinhos alguém quer perguntar alguma coisa tá tudo correndo bem tá tudo correndo tranquilo tudo nas mil maravilhas beleza pois bora lá então indo adiante tá letra F nós teremos então aí o seguinte 3 elevado a 0 mais menos 2 elevado ao quadrado menos 1 terço elevado a menos 1 sobre 1 meio elevado a menos 2 deixa eu dar mais um pouquinho aqui isso aí beleza então bora lá calculando o que dá pra calcular invertendo o que há de inverter né vamos ficar então com 3 elevado a 0 é 1 qualquer coisa elevada a 0 é sempre igual a 1 né então 1 mais aí nós temos aqui ó menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é quanto? 4 positivo né mais 4 menos 1 terço elevado a menos 1 inverte a base e muda o sinal do expoente invertendo a base vai ficar o que? 3 elevado a 1 que é 3 sobre 1 sobre 2 elevado a menos 2 inverte a base e muda o sinal do expoente invertendo a base vai ficar 2 ao quadrado e 2 ao quadrado é 4 então nós teremos isso aqui como sendo igual a 1 mais 4 5 5 menos 3 2 sobre 4 que simplificando por 2 é igual a 1 meia beleza? dúvidas até aí? deixa eu só pegar aqui uma questão gente pra eu poder aqui colocar também pra vocês tem uma questão muito boa me dá só um minutinho pra eu poder encontrar aqui a questão que ela tá aqui bem fácil tá? deixa eu só encontrar aqui me dá só um minutinho se eu poder abrir aqui esse arquivo é uma questão muito boa de potenciação e ela não é a princípio uma questão tão simples quanto aparenta ser só mais um minutinho tá? só mais um minuto é definitivamente eu não vou encontrar a questão enfim deixa pra um um outro instante que eu resolvo ela com vocês tá? deixa eu procurar aqui mais outra aqui pra gente poder resolver ver aqui algumas questões aqui a mais eu acho que eu vou fazer o seguinte quer saber não? que eu vou logo adiantar um pouquinho mais o nosso assunto aqui deixa eu fazer melhor porque sobre função exponencial Alex sobre potenciação é basicamente isso a ruta aqui tudo certo beleza deixa eu só colocar aqui tá? a ruta aqui pra gente adiantar logo aqui sobre função exponencial então pelo menos a parte do conceito tá? queria colocar mais um exemplo aqui de potenciação mas como eu não encontrei aqui o exemplo deixa aqui eu colocar pra vocês pra gente falar um pouco sobre função exponencial pelo menos a parte de definição que aí na próxima aula a gente já entra resolvendo outras coisas tá? a gente já dá uma adiantada vou só colocar aqui deixa eu passar aqui acabei eu tô usando não, para aqui não que nem encontrou tutoria não aqui, bora lá dá só mais um minuto tá, gente? bora lá só compartilhar aqui a tela me dá só mais um minuto deixa eu mudar aqui essa câmera daqui pra que eu possa compartilhar a tela com vocês tá? compartilhando aqui a tela cadê? aqui beleza compartilhamento de tela aí pra vocês tá? bora lá então falando então aí sobre funções exponenciais tá? então bora lá as aparências enganam ou melhor as potências enganam, né? situação Matheus e Hugo são colegas de turma outro dia Hugo o melhor aluno da sala em matemática fez a Matheus uma proposta estranha olha mesmo imagina vocês fazendo esse tipo de proposta aí um pro outro olha só durante dez dias a partir de hoje vou lhe dar dez mil reais por dia em compensação você me dará dez reais hoje e a cada dia até o último dia o triplo do dia anterior né? quem acha de repente que é o rapaz aí né? o Hugo né? fez uma proposta boa demais pra você se você for o Matheus e achar o cheiro vai me dar dez mil reais todo dia durante dez dias poxa, tô dentro de modo que eu tenho que dar a ele somente dez reais hoje aí amanhã eu dou o triplo que é trinta depois de amanhã eu dou noventa depois duzentos e setenta depois aí você vai triplicando até chegar no décimo dia véi quando chegar no décimo dia você vai estar procurando além do dinheiro né? que o Hugo já te deu tu vai praticamente devolver tudo pra ele e ele vai começar a tirar dinheiro do teu bolso tá? então bora lá sobre potenciação isso aqui a gente já comentou deixa eu ir aqui adiante tá? deixa eu adiantar só mais um pouco falamos já sobre potenciação operações tal propriedades da potência também falamos né? aí bora lá aqui chegou a parte que interessa falando sobre crescimento exponencial tá? vamos imaginar o seguinte experimento a temperatura de um líquido inicialmente a dez graus Celsius aumenta em trinta por cento a cada minuto isso significa que a cada minuto sua temperatura C é multiplicada por um vírgula três e por que um vírgula três? olha só gente é cem por cento tá? se a gente vai aumentar trinta por cento a cada minuto então é cem por cento que a temperatura que você já tem né? mais um acréscimo de trinta por cento tá? então um acréscimo de trinta por cento representa zero vírgula três cem por cento é um porque cem por cento cem sobre cem cem dividido por cem né? que dá um e trinta por cento é trinta sobre cem trinta a cada cem ou trinta sobre cem que é a mesma coisa que zero vírgula três fazendo a soma um vírgula três né? é o valor que vai sendo multiplicado para que os valores vão aumentando vamos obter as temperaturas em graus celsius em alguns instantes do experimento olha só temperatura inicial dez passado o primeiro minuto nós teremos dez vezes um vírgula três que vai dar treze depois dez vezes um vírgula três elevado ao quadrado porque um vírgula três vezes um vírgula três vai dar dezesseis vírgula nove e assim sucessivamente continuando o experimento portanto a temperatura em função do tempo onde t maiúscula temperatura e o t minúsculo é minuto vai ser igual a dez vezes um vírgula três elevado a t preste atenção nesse detalhe do um vírgula três aqui beleza? bora lá então veja o gráfico de t que é a temperatura em função do tempo olha como é que fica o gráfico dessa função aqui tem os valores que foram atribuídos aqui você encontrou os valores para ímpio e o gráfico é mais ou menos assim observem que é uma curva exponencial a gente chama isso aqui de curva exponencial tá? outra situação decrescimento exponencial vamos supor agora a seguinte situação a temperatura de um líquido inicialmente a 70 graus celsius diminui em 20% a cada minuto isso significa que a cada minuto sua temperatura T é multiplicada por 0,8 e por que é multiplicada por 0,8? bora lá 100% é a temperatura que você tem é tudo que você tem menos 20% 100% é a mesma coisa que 100 sobre 100 né? menos 20% que é a mesma coisa que 20 sobre 100 100 sobre 100 dá 1 menos 20 sobre 100 dá 0,2 então 1 menos 0,2 é igual a 0,8 portanto nós teremos aí a temperatura como sendo multiplicada sempre por 0,8 tá? então bora lá temperatura inicial 70 graus 70 graus celsius passado um minuto então você tem 70 que é a temperatura inicial vezes 0,8 que vai ser igual a 56 tá? olha só que já reduziu quando se passarem dois minutos é 70 vezes 0,8 vezes 0,8 tá? o que vai dar 0,74 e aí a temperatura já caiu novamente para 44,8 e assim sucessivamente fazendo com que nós tenhamos na nossa função exponencial decrescente a temperatura igual a 70 vezes 0,8 elevado a T presta atenção nesse 0,8 em referência aquilo que eu falei no 1,3 tá? tá aqui o gráfico da nossa função exponencial obviamente decrescente tá? tá aí a curva exponencial beleza? bora lá temos então aí o seguinte sobre funções exponenciais funções como a que acabamos de analisar são chamadas de funções exponenciais nos dois casos a variável T é expoente de uma potência de base constante então o que acontece? a função exponencial tem como principal característica gente a variável independente localizada no expoente em que a base obviamente é constante como é que pode ser essa base? essa base ela tem uma condição de existência tá frator de qualquer função exponencial onde ela deve ser maior do que 0 e diferente de 1 tá? sendo maior do que 0 e diferente de 1 você tem dois intervalos aí de ocorrência da sua base a primeira ocorrência é você ter a base maior do que 1 tá? essa é uma possibilidade ou ter uma base que esteja localizada entre 0 e 1 é justamente essa divisão essa distinção em dois intervalos que faz com que tá? a gente tenha uma função crescente ou uma função decrescente a função ela é crescente justamente quando a base é maior do que 1 tipo aqui ó 1,3 como observamos um gráfico de função crescente ou a segunda condição em que a base é 0,8 lembrando que 0,8 é um número que está entre 0 e 1 então está justamente na condição de ser o que? decrescente são as duas condições que nós temos em uma curva exponencial tá? funções exponenciais elementares então de modo geral se a é uma constante real com a maior do que 0 e a diferente de 1 isso aqui é condição de existência tá? de uma função exponencial chamamos de função exponencial elementar de base a a função definida por y igual a f de x que é igual a a elevada a x então nós temos aqui por exemplo y igual a 5 elevada a x é uma função exponencial de base 5 óbvio que o seu gráfico será crescente nós temos y igual a 0,3 elevada a x a base é 0,3 por exemplo essa função será decrescente cuidado porque olha isso aqui ó y igual a 2 elevada a menos x acaba a base é maior do que 1 então ela é crescente presta atenção nisso aqui ó olha o expoente aqui do x aqui negativo expoente negativo que a gente faz inverte a base e muda o sinal do expoente eita olha aí como é que ficou a base 1 sobre 2 e na verdade a função não é crescente a função ela é decrescente então tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes aí tá tá aqui então o gráfico da função exponencial elementar y igual a f de x igual a 2 elevado a x atribui-se esses valores a x encontramos esses valores para y e o gráfico é mais ou menos assim função crescente pois a base é maior do que 1 tá domínio todos os reais imagens todos os reais positivos bora lá já o gráfico da função y igual a 1 sobre 2 elevado a x tá é uma curva exponencial decrescente não é essa curva rosa aqui tá gente é o que você liga é o que você obtém ligando esses pontos aqui ó é só perfeito de comparação que tem essa outra rosa tá então aqui ó função decrescente tá isso por quê porque a base 1 sobre 2 é um número que está localizado entre 0 e 1 bora lá resume então sobre as funções exponenciais tá o domínio é os reais né condição de existência a maior do que 0 diferente de 1 conjunto imagem reais positivos ela é crescente em todo o seu domínio quando a base é maior do que 1 e ela é decrescente em todo o seu domínio para a base entre 0 e 1 beleza jovenzinhos dúvidas até aí sobre os conceitos de função exponencial tudo que a gente tinha aí a falação de função exponencial tudo beleza tudo tranquilo e aí acho que sim né pelo jeito o pessoal aí tá tranquilão aí senão o povo tá tudo levantando a mão agoniado pois bem tá vendo quer ver ó beleza como o Russo falou tudo tranquilo então jovenzinhos é o seguinte então na nossa próxima aula tá por hoje a gente fica por aqui na próxima aula eu vou falar sobre equações exponenciais tá aí a gente vai resolver aí algumas equações exponenciais certo vamos resolver aí uma porrada aí de exemplos aí pra gente poder revisar tá e aí continuamos a nossa próxima aula então forte abraço a todos beijo no coração e um bom final de semana tchau 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 tchau